Opa, você morreu? Chega, Tinha! Eu tenho uma traca! É de cara, Tinha! E você é noivo! Mesmo que não fosse noivo! Toma sua frase de ninguém! Tinha! Hoje é duas mulheres que foram contidas, meu amor! Não é minha noiva! A outra é você! Eu? Você! Sou raiva sim ou não? Você tá bem! Você não tá tudo bem? Olha que lindo! Vem cá! Vem cá, Tinha! Pua! Tinha, recebe aí, Tinha! Pua também, Tinha! Pua! Sim, sim! Não tem ninguém sendo! E Tinha, pua também? Tinha, pua! Eu gosto de você! Mentiroso! Tinha, pua! Mentiroso! Mentiroso! E seu nome? Minha muda também! Não gosto de ninguém! Tinha, pua! Eu quero te dar um beijo aqui! Não! Eu vou te dar um beijo! Eu vou te dar um beijo dado! Você quer um beijo? Eu vou te dar um beijo! Eu vou te dar um beijo! Eu vou te dar um beijo! Edgar, por favor! Edgar, eu... 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 Fala! Eu continuo atingindo se fosse outro! Pois eu gosto de você! A professoria é uma mentira! Eu vou com qualquer um com dinheiro! Não me compara a sua mãe! Eu não chego nem aos pés dela! Queria ver que você é uma mãe! Esse nome não! Não diga essa palavra! Eu posso ser uma vagabunda, mordinada! Mas eu adoro você! Adoro! Tem sua mãe e minha mãe! Eu adoro você! Aplausos!